O Homem que Mordeu o Cão Muita pasta, adquirem artistas Mas não querem assassinos em série Nem dados porque trata-se quase sempre De pessoas desagradáveis Muita pasta Excelente título E agora, coisas que pessoas extremamente ricas Conseguem levar a cabo Os fãs da atriz de cinema para adultos Rola Mizaki Estão de luto Embora Rola esteja viva e de boa saúde Passa a explicar Um empresário chinês Um magnata do entretenimento Faz confirmar quem é Rola Mizaki Rola R-O-L-A Este magnata do entretenimento Apaixonou-se à distância Ao vê-la nos filmes Pela bela atriz russo-nipónica 22 anos de idade Quem de nós na sua vida nunca se apaixonou Por uma sexo símbolo dos filmes Este senhor apaixonou-se Só que deu o passo seguinte Ou seja, ele pegou em 7 milhões de euros Para a atriz ser exclusiva dele na cama Durante os próximos 15 anos E ela disse que sim Ela disse que sim Isto significa que Rola Já estás a ver Rola? Peraí, ainda não consegui Isto significa que Rola Até aquela música Rola 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 É isso é É essa mesmo Significa que Rola Vai deixar de fazer filmes para adultos Isto está no contrato Que ela assinou com o bilionário apaixonado Naquilo que constitui Uma dura desilusão Para os quase 5 milhões de seguidores Que a atriz tem no Facebook Ah, 15 anos Pois, pois Eu gosto muito do trabalho desta artista Mas isto é assim Apesar de só viste fotografia Mas gostas do trabalho Aprovas o trabalho dela Não, não, não Já viste? Já tinha Já, sim Tu és um grande conhecedor Opa Um grande, grande e detalhado conhecedor Tens aí reações dos fãs dela Não tenho aqui reações dos fãs dela Porque tens aí Tenho aqui algumas Então O senhor Bao Hong Escreveu É um triste dia para nós fãs Volta daqui a 15 anos Porque nós ainda estamos aqui O contrato que ela assinou Prevê isto, 15 anos E eu acho que isto é sinistro O homem assinou o contrato com a rapariga Até ela chegar mais ou menos aos 40 E depois é provável que ele comece outra vez A ver filmes pornográficos Em busca da próxima noiva Sinistro Bom Na América Não achas uma linda história de amor Então não é Então não é Bom Na América Um sujeito de 37 anos Apareceu numa esquadra A entregar-se Por ter cometido um crime sinistro Segundo ele Ele disse que Tinha assassinado um indivíduo Com várias facadas Com uma faca de cozinha Eu não aprovo facas de cozinha Para este efeito Porque é um tipo de faca Que corta mal A não ser que seja a do pão Mas tem uma serrilha Que às vezes é Não sei Bom Ele diz que matou o indivíduo Com várias facadas Depois diz que partiu o corpo Em pedacinhos com o machado E depois disse ter enterrado Esses pedaços no quintal A polícia não quis ouvir mais nada De imediato Mandou o pessoal ao quintal do homem E não estava lá nada O que eles encontraram Na casa do homem E que os fez pensar Que se tratava de um louco perigoso Foi a quantidade insana De brinquedos Que ele tinha em casa Brinquedos normais De criança E com isto a polícia concluiu Hum Data-se de um louco Se um dia alguém me entrar na cabo Leva-me para ele Voltando ao caso deste homem Quando a polícia lhe perguntou Como é que se chama Como é que se chama A vítima do seu crime Ele respondeu Foi o senhor feliz E depois esclareceu então Que a vítima era o seu amigo imaginário Desde os tempos de infância Ah Bom Sempre a ser serial killer Eu acho que matar amigos imaginários É a melhor opção Porque tudo é positivo Não é um crime punível pela lei E depois há outra vantagem Ao contrário da pessoa real A pessoa imaginária É uma pessoa que não sangra Logo É um tipo de assassinato Que não suja Mas é filosoficamente difícil Porque Imagina Tu matas o teu amigo imaginário Não é? Sim Por isso és um pouco menos chalupa Porque deixas de ter um amigo imaginário Por outro lado És um assassino de pessoas que não existem É complexo Isto é complexo Mas é curioso Por isso eu propunha Que voltássemos ao tema anterior Da artista Cuja filmografia Eu sou realmente Sim Muito apreciador Mas ficas desiludido Obviamente com esta Fico muito E magoado Até magoado Até magoado Não é magoado Guardas em cor Agora Sobre amigos imaginários E sobre morte de amigos imaginários Isto arrepia-me um bocadinho Porque no próximo filme da Pixar Que é o Inside Out Eu faço o papel de um amigo imaginário E eu entranhei-me muito naquele papel A um ponto em que eu neste momento Não tenho a certeza Se sou real Ou se sou um produto da imaginação de alguém Eu dedico-me muito aos papéis que faço E quando entrei no Carros 2 Ia tomar bem a lavagem automática Da estação de serviço Aquele detergente Dava-me um bocado da pele Mas depois passava um bocadinho Daquela cera E ficava a brilhar Tu gostavas da sensação Era Ficava a brilhar Ficava a brilhar O teu grande herói é o Elefante Azul Não sabes como é que ele ainda não foi contratado pela Disney É isso E agora vão embora Brrrr Tens a imaginar Tens a imaginar No Elefante Azul Vês uma data de carros E o Marco lá atrás Do último carro Só assim na fila Sim Braço cruzado O que é que está aí a fazer? Sou um ator do método Fazerem aquela pré-lavagem com as esponjas Só nos óculos Esfergar os óculos e tal Pronto Quero o tratamento das jantes no pezinho Na unhaca Olha qual é o patrocínio O homem que mordeu Você está com tanto sono, homem Estou com muito sono É uma oferta das bolachas digestivas McVitties Doidos por bolachas Bem gostosas As de chocolate Há umas de chocolate preto Eu gosto muito De chocolate Com a coberturazinha de caramelo Caramelo Sim, sim Ou ao contrário A cobertura é de caramelo Ou não? É? Já não sei Tens duas coisas Agora um conselho Não ponham no frigorífico As bolachas de chocolate e caramelo Porque a bolacha de chocolate e caramelo A digestiva É uma bolacha que se quer A esticar o caramelo Quando tu trincas Esticas o caramelo Por que razão Alguém colocaria qualquer bolacha no frigorífico? Bolachas que têm chocolate em cima Acho que é muito normal Tu colocas no frigorífico Posso ficar fresquinho E não derreter Mas este caramelo Corre mal Corre mal Porque o caramelo fica rijo E então fica rijo Está bom Mas tu pões bolachas no frigorífico As bolachas não são para pôr no frigorífico As que têm cobertura Espera Eu ponho no frigorífico as bolachas que têm cobertura A manteiga Tu pões no frigorífico? Obviamente Põe-me no frigorífico E não fica rançosa Não Especialmente no verão Posso tirar-lhe um bocadinho mais cedo Antes de usar É impossível Não, não Tira-lhe um bocadinho mais cedo Um bocadinho antes Um bocadinho antes Um bocadinho antes Estou a dormir Se tu deixas a manteiga fora do frigorífico No verão Quando vais lá É um molho de manteiga Não é manteiga? Exatamente É só derramar na torradinha Mas se tu fizeres torradas com convicção E há uma arte Faço com torradeira normalmente Torrada com convicção Está muito quente E mesmo que ponhas a manteiga dura lá em cima A manteiga começa logo Tipo Não, não começa logo E esfarela Faz buracos na torrada Não, não se recolheres uma A manteiga está rígida Tu recolhes uma camada de manteiga Tipo uma capinha O melhor é pôr o pacote da manteiga no micro-ondas 10 segundos Sim, Vasco Diga Vasco Vamos ouvir a sua opinião Podemos voltar a falar daquela jovem?